Olha, gente, muito, tem muito disso. Olha isso aqui, quase que saiu. A gente passou por uns ali e não deu pra filmar. A gente vai passar embaixo assim, a gente tá pendurada por um frio. Caraca! E o que segurou foi a outra árvore ali, ó. É verdade, olha ali, a árvore segurou. Caramba, foi muito feio. Previsão é cinco dias, é cinco dias sem luz. A coisa foi muito feia. Aqui já tá feia, aqui já abriram. Aqui dá pra voltar pra principal. Fica o prato. Essa é a principal, né? Eu acho que é essa. Olha pra lá. Não, não, meu amor, tô falando a árvore lá quebrada também. Aqui eles já limparam, que essa aqui é a principal.